. 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 boleto, digitar os dados dele no aplicativo PicPay e ele vai fazer o pagamento do boleto e você cadastra o seu cartão de crédito e paga parcelado no seu cartão, lógico que com as taxas que o PicPay cobra, é uma taxa extremamente competitiva, muito similar ao que é praticado no mercado então nada de exorbitante e você vai conseguir fazer sua compra no AliExpress ou em qualquer outro site que não aceite cartão de crédito, basta você emitir o boleto bancário, vamos abrir aqui o aplicativo, lembrando galera, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link pra você baixar o aplicativo tanto pra Android quanto pra IOS vou deixar os dois links ali, você vai baixar, vai fazer um cadastrozinho rápido ali abriu aqui a tela principal do aplicativo, tá? Essa daqui é a tela principal, esse aqui foi quem me indicou, meu amigo aí, o Marcelo Castelar, o Marcelo inclusive foi o vencedor da primeira rifa de tablet que eu fiz na vida, que foi já uns dois anos atrás, um tablet me pede três da Xiaomi ele foi o vencedor e aí a gente continuou mantendo contato até hoje ele que me indicou e eu já entrei pelo link dele, a primeira coisa que você vai fazer quando abrir aqui o aplicativo, cadastrou tudo, você vai vir aqui em carteira você vai cadastrar o seu cartão de crédito, você vai digitar o número do seu cartão e vai seguir nas etapas e vai salvar aqui as informações do seu cartão de crédito que é através dele que você vai fazer as compras parceladas, tá? Cadastrou o cartão de crédito? Entra aqui em usar código promocional, vai digitar o meu código que tá aí na descrição do vídeo também, você vai digitar o meu código e ativar ele uma vez ativado, a sua primeira compra que você fizer, eu vou estar ganhando 10 reais e você indicando o seu código para os seus amigos, os parentes familiares, assim vai ser também a cada primeira compra que o seu amigo, seu parente fizer com o seu código ativado, você vai ganhar 10 reais também, entrou no meu grupo de cupons aqui do Telegram ou do WhatsApp vou deixar os links também para vocês aqui embaixo, pegou o produto de sua preferência no AliExpress o seu Xiaomi Mi 9, o Redmi Note 7 Redmi Note 7 Pro, estão com preços muito bons, eu vou deixar até alguns links aqui para vocês, entrou lá fez o pedido, gerou o boleto bancário você vai vir aqui em pagar, olha o botão aqui pagar, clicou aqui, ele vai abrir aqui principais, vai abrir seus contatos, sua agenda isso aqui para você convidar as pessoas aí você vai aqui em Store nessa aba aqui está vendo aqui, 10 de volta na sua primeira recarga de celular via cartão de crédito você ganha 10 reais de volta então ainda tem isso, se você recarregar o seu celular aqui ganha 10 reais também recarga, Google Play, você faz tudo aqui, Uber pré-pago cartão de transporte, Xbox tem tudo aqui, tudo aqui então vamos aqui em pagar conta, está vendo? pagar conta, isso já com o seu cartão de crédito cadastrado você tem a opção de usar o leitor de código de barras, para ele usar a câmera do seu smartphone para ler o código de barras ou então você digita aqui entrou ali, escolheu a opção de parcelamento deu o ok, finalizou o pedido ele já vai debitar do seu cartão de crédito e vai fazer o pagamento desse boleto bancário para você uma pergunta muito comum Rodrigo, mas e se o meu pedido for reembolsado depois? como é que vai ser? lembra que você fez a compra pelo AliExpress no boleto? então o reembolso do AliExpress vai ser para o boleto e o boleto no caso é no eBanks reembolsou no eBanks você vai pegar o dinheiro e transferir para a sua conta o valor da sua parcela da sua prestação no cartão de crédito vai continuar vai ser mantido você não vai ter como estornar ou cancelar o valor do cartão de crédito são operações independentes tá bom galera? espero que eu tenha ajudado vocês vocês tenham entendido cadastro o seu cartão de crédito aqui, primeira coisa usou meu código promocional clicou aqui em pagar store, pqp store pagar a conta cadastrou ali o boleto bancário e acabou problema resolvido beleza? para você que queria fazer sua compra no AliExpress parcelada não tem mais desculpa agora já pode fazer vou deixar inclusive alguns links aqui embaixo na descrição do vídeo e algumas promoções e ofertas aí tá certo? foi isso galera tamo junto fiquem todos com Deus um forte abraço e até a próxima valeu! tchau tchau tchau